aí rapaziada como eu falei no início do vídeo a evolução do coleiro se vocês lembram os últimos vídeos que eu fiz com o treme terra ele não cantava na frente das câmeras estava totalmente frio a diferença do coleiro para agora poucos dias para cá porque tudo é o trato rapaziada tudo é o trato tudo é alimentação eu falo foquem nas sementes as sementes vai deixar seu pássaro saudável tá é uma segunda dica você isso aqui é uma coisa que eu falo sempre passarinho depois que você trata ele que você coloca no prego você deixa ele à vontade você não fica tocando mesmo tempo todo a parou de cantar deixa o passarinho no prego dele está na época de descanso estamos fora de temporada é estão vendo sem necessidade não tive necessidade de ficar puxando passarinho na rua e ficar puxando no mato e olha como é que o coleiro já está